Olá, amados e amadas! Como vocês estão? Tudo bem? Desejo que todos estejam bem, se puder, fiquem em casa, lembrando todas as precauções. A nossa aula de hoje, de Ciências, ela vai ter um tema específico, tá? Que é saúde e nosso corpo. Lembrando, nas nossas duas últimas aulas, nós já continuamos esse assunto, já começamos esse assunto, né? Saúde e nosso corpo. E nós falamos sobre o que é saúde, a professora Nádia falou sobre a saúde, né? E o SUS, e hoje a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre o nosso corpo, ok? Pra começar, eu trago essa frase de Eduardo Galeano, que ele diz o seguinte, O corpo não é uma máquina, como nos diz a ciência, nem uma culpa, como nos fez crer a religião. O corpo é uma festa. Então, nós vamos hoje participar dessa festa um pouco mais aprofundado, né? Nós vamos vivenciar um pouco mais essa festa, que é o conhecimento sobre o nosso próprio corpo. O que que tem no meu corpo? Como é que eu sou? E aí, pra isso, nós temos dois objetivos pra aula de hoje. Primeiro objetivo, localizar, nomear e representar graficamente as partes do nosso corpo, os órgãos, os sistemas, e explicar as funções. Então, a gente vai começar a identificar o nosso corpo. O que que tem aqui, do lado direito do meu corpo? E do lado esquerdo? E se eu sinto uma dor aqui, do lado esquerdo do meu corpo? Será que eu vou conseguir identificar que órgão é que pode estar com alguma complicação? Será que eu posso identificar o que que tá acontecendo comigo? Então, pra isso, a gente precisa saber onde é que ficam os nossos órgãos, onde é que ficam os nossos sistemas. E aí, a gente vai começar hoje, essa aula, identificando um pouco mais o nosso corpo, os órgãos que fazem parte do nosso corpo. O nosso segundo objetivo é discutir os motivos pelos quais os hábitos de higiene do corpo são necessários para a manutenção da saúde. O que que isso quer dizer? Que a gente precisa relembrar, eu sei que vocês já são adultos, alguns jovens também, né? Mas, a gente precisa sempre lembrar, por que mesmo que eu tenho que lavar a mão? O que que acontece com as minhas mãos, quando eu toco um bocado de coisa e não lavo a mão e não passo álcool em gel? Nós estamos num momento de pandemia, e a gente precisa ter esses cuidados, né? Esses hábitos de higiene com o nosso corpo, e a gente vai ver um pouco mais sobre eles também. Então, para a gente começar, eu trago essa música, né? É preciso se cuidar, de Márcio Araújo. Esse trecho dessa música diz o seguinte, Alimentação sadia não é questão de quantidade, mas de escolher uma dieta boa para crescer e se desenvolver. Alimentação sadia não é questão de quantidade, mas de escolher uma dieta boa para crescer e se desenvolver. Dentes fortes, escova e o fio dental, adeus cáries. Uma escova e um fio dental, saúde bucal. Escova e fio dental, prevenir doença com vitaminas, alergia com as vacinas. Lavar, 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 lavar as mãos. A gente ouviu muito falar sobre lavar as mãos, né? E hoje a gente vai entender um pouquinho mais qual a importância de lavar as nossas mãos. Então, relembrando a nossa última aula, a gente falou sobre saúde e a gente viu que saúde, ela vai muito além da ausência de doença. É isso? Além disso, a gente viu alguns aspectos, algumas dimensões da saúde, né? E que elas vão desde a alimentação, a habitação, educação, o meio ambiente, o trabalho, a nossa renda, acesso. Todos esses aspectos, eles fazem parte do que nós consideramos como saúde. E por isso que a saúde, ela vai para além do que a gente considera como ausência de doença. Tá bom? E aí agora, para a gente conseguir ver o nosso corpo e entender um pouco mais o nosso corpo, a gente vai usar essa ferramenta, tá? Do corpo humano, que é o Zigot Body. Essa ferramenta, ela pode, vocês podem acessar, ela tem uma parte gratuita e pode acessar pelo computador também, tá? Não dá para acessar ela pelo celular. Então só dá para ser utilizada essa ferramenta para quem tiver o computador. Mas aí nós vamos agora ver juntos como é que funciona essa ferramenta e quais são, como é que são os nossos órgãos por dentro. Se a gente fosse tirando pedacinho por pedacinho, camada por camada do nosso corpo, como é que ia ser por dentro? Como é que estão os nossos órgãos? Como é que organiza tudo isso dentro da gente? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então, a prova é agora mostrar a ferramenta para vocês, tá? Esse Zigot Body. Essa é a ferramenta, né? Quem quiser acessar, só é colocar zigot body, né? Zigotbody.com E aí a gente vai acessar esse corpo anatômico. A gente está vendo aqui a anatomia, né? O corpo de uma mulher, ok? E aí, percebam que a prol pode girar, você pode usar, ver como é que ele funciona, para um lado, para o outro. E a gente vai ver, numa mulher, como é que a gente, o que é que tem por dentro, né? Então, por fora nós temos cabelo, nossa pele. E aí, se a gente fosse aprofundando um pouquinho mais, se a gente fosse tirando os cabelos, tirando a pele, a gente chega, então, aos nossos músculos e as nossas glândulas mamárias. Meu Deus, Pró, que coisa estranha! Pois é, nós somos assim por dentro. Vamos ver mais um pouquinho. Se a gente tira esses músculos, conseguimos ver até algumas veias, artérias. Se a gente for mais fundo um pouco, a gente começa a ver os nossos ossos. E aí, Pró, o que tem por detrás desses ossos? A gente começa a ver, então, os nossos órgãos. Os nossos órgãos, percebam que os ossos do nosso corpo, eles vão proteger, eles vão fazer como se eles estivessem armazenando, abraçando, né? A nossa, os nossos órgãos internos. Percebem aqui as nossas costelas, né? Esse osso no centro aqui, no meio, ele está no esterno. E aí, por trás, depois que a gente tira esses ossos, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar os nossos órgãos, certo? E o que é isso? Essas listras todas aqui, Pró? Essas listras são as veias, os vasos linfáticos. Então, todo o nosso corpo é irrigado de sangue. Por quê? De onde vem esse sangue? Onde é que está esse sangue? Ele está dentro das nossas veias e artérias, ok? E aí, então, a Pró vai fazer o seguinte, a Pró vai tirar esse sistema circulatório. Então, momentaneamente, a gente não vai ver o nosso coração, tá bom? Mas só um pouquinho, para a gente ver o que tem dentro. Olha só, nós temos aqui o nosso sistema respiratório. Nesse nosso sistema respiratório, a gente vê os nossos pulmões. A gente vê toda essa região aqui, ó, se saindo da minha boca e do meu nariz, descendo o meu pescoço, até chegar ao nosso tórax, né? Ao nosso peito, a gente tem, então, todo o nosso sistema respiratório. E aí, a gente, de costas, a gente vê um pouquinho diferente os nossos órgãos. Veja bem. Vemos os nossos pulmões e, se a gente aproximar um pouquinho mais, a gente vai ver que, logo abaixo dos nossos pulmões, a gente tem os rins. Mas nas nossas costas é que a gente vai conseguir identificar melhor esses órgãos. Então, se eu estou sentindo uma dor, um incômodo nas nossas costas, né? Nas minhas costas, então eu vou perceber que, talvez, pode ser que eu não estou bebendo água. Talvez pode ser algum incômodo nessa região dos nossos órgãos dos rins. Agora, se a gente vai pra frente, né? Se a gente olha de frente o nosso corpo, o que a gente vê? A gente vê também o nosso sistema digestório. A gente vê do lado esquerdo de vocês, tá? A gente, vocês estão vendo aí do lado esquerdo, mas no nosso corpo, é do lado direito. Do lado direito, a gente tem o nosso fígado. E do lado esquerdo, normalmente a mão que a gente não escreve, né? O lado esquerdo, aqui, logo abaixo das costelas, a gente vai ter o nosso estômago. Então, eu vou colocar aqui as costelas pra vocês perceberem. Vão sentindo aí, ó, o corpo de vocês. Tô sentindo as minhas costelas, pró. Acabou minhas costelas. O que que acontece? Do lado direito, assim que acabar minhas costelinhas, eu vou sentir o meu fígado. E do lado esquerdo, eu vou sentir, é a região onde normalmente está o meu estômago. O meu estômago, ok? E logo abaixo aqui, na nossa pancinha, na nossa barriga, o que que vai ter, professora? Ah, aí a gente vai ter isso aqui, ó. O nosso sistema digestório, o nosso intestino grosso e o nosso intestino delgado. Aqui, vocês estão vendo, conseguem ver que tem como se fosse uma vermezinha, uma coisinha assim, pendurada nesse nosso sistema digestório, nesse nosso intestino grosso. Essa estruturazinha aqui, bem pequenininha, mas que parece uma verme, é o que a gente chama de apêndice. Vocês já ouviram falar de apêndice? Talvez não tenham ouvido falar essa palavra, apêndice. Mas eu tenho certeza que alguém de vocês, alguns de vocês já ouviu falar da palavra apêndice. E fulano teve que fazer uma cirurgia de apêndice, professora. O que é que é apêndice, pró? É quando essa regiãozinha aqui, ó, essa prepinha, esse negocinho pequenininho, que parece uma verme. Ele é que é o nosso apêndice. E quando ele infecciona, quando ele inflama, a gente tem uma apêndice. E aí, alguns casos vão ter que ser cirúrgicos. Um outro órgão que a gente tem ouvido falar muito, né? É o nosso pulmão. Por que a gente deve estar ouvindo falar tanto de pulmão esses tempos? Covid, né? Coronavírus. Relembrando a nossa última aula também. A gente viu um pouco mais que esse vírus, essa família de vírus, que causa essa doença infecciosa. O que que acontece? Os nossos pulmões, eles estão guardadinhos, né? Eles são tão sensíveis, mas eles são tão essenciais pro nosso corpo, que eles ficam guardadinhos atrás do nosso, das nossas costelas, né? Da nossa caixa torácica, ok? E aí, o que que acontece? O que que a gente tem, então, pro, nesse pulmão? Se a gente fosse ver o pulmão mais de perto, o que que a gente ia encontrar? Então, a gente vê alguns lobos, algumas regiões, e aí, dentro do pulmão, tem essas estruturas, esses ramos, parecem uns galhos de árvore, né? Então, eles são chamados de brônquios, e quando estão dentro do nosso pulmão, eles são chamados de bronquíolos. O ar que a gente respira, ó, Pró, aqui agora. Inspirei, coloquei esse ar pra dentro. Ele vai passear por todo o meu canal respiratório até chegar no meu pulmão. E aí, lá vai ter as trocas gasosas. Agora, eu quero mostrar pra vocês, com um pouquinho mais de cuidado, de atenção, o nosso sistema, né, circulatório, o nosso coração. Vamos ver como é que fica esse coração, então? Só o órgão. Olha só como é que é o nosso coração. Então, ele vai ser essa estrutura, sim. Várias artérias, várias veias, porque esse órgão, que vai bombear, que vai fazer com que o sangue circule por todo o nosso corpo, e alcance todas as nossas células, né? Então, a gente precisa de algo muito forte, né? Que consiga uma bomba, uma estrutura, um mecanismo bem resistente, bem musculoso, pra conseguir que esse sangue, ele alcance todas as partes do nosso corpo e volte pro coração de novo. Pra, mais uma vez, ele ser bombeado. Tá bom? Então, eu sugiro que vocês conheçam um pouco mais essa ferramenta, né, quem puder, e descubram um pouco mais, tirem as suas dúvidas, vejam como é que o nosso corpo funciona, como é que ele é organizado, tá bom? E agora a gente vai voltar para os nossos slides, ok? Agora, nós estamos nos nossos slides de novo, né, na nossa apresentação. O que que a gente viu? A gente viu algumas partes do nosso corpo, a gente viu como é que a gente é por dentro. Vixe, Pró, tem coisa que eu não achei bonito, não. Tem coisa que eu achei até legal. Faz parte. É isso mesmo. Mas todos nós temos músculos, temos glândulas, temos órgãos, temos um sistema. O que que seria esse sistema, Pró? A gente vai ter uma aula específica sobre isso. Mas vou já dar um spoiler para vocês. Sistema, vai ser esse conjunto de vários órgãos que vão nos auxiliar a exercer uma função específica no nosso corpo. Vixe, professora, complicou tudo. Como assim? Por exemplo, o nosso sistema respiratório. Para a gente respirar, para essa função respiração acontecer, a gente só precisa do pulmão? Não, porque o ar tem que caminhar até chegar o pulmão, não é isso? Então, eu preciso de nariz, eu preciso de faringe, laringe, pulmão, traqueia, brônquios. Então, esse conjunto de órgãos que fazem parte do nosso corpo e que auxiliam nessa função da gente respirar. Esse conjunto de órgãos a gente vai chamar de sistema. Qual que é sistema, professora? Não. Sistema respiratório. Ok? E aí, indo mais à frente um pouco no nosso conteúdo. O que a gente viu? A gente viu os órgãos. Então, vamos testar os conhecimentos de vocês? Deixa eu ver se vocês estão craques mesmo. Olha só esse sistema. A Pró, acabou de falar de sistema agora, hein? Olha esse conjunto de órgãos que tem aí. Tá descendo uma rosquinha. Alguém comeu uma rosquinha. Tá descendo essa rosquinha nesse órgão. Que nome a gente dá pra esse sistema? O que vocês acham? Acho que tem a ver com comida, né? Vamos pensar? Sistema digestório. Tá bom? Nós vimos ele agorinha, hein? Nosso próximo órgão. Vamos ver. Outro órgão que a gente acabou de ver. Olha só. Olha o ar sendo trocado. Que órgão é esse? Esse é o nosso humano. Coração. Muito bem. E agora? Olha só que estrutura linda. Se movimentando e fazendo, ó. Tudo. 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 Que órgão é esse? Coração. Vocês estão dez demais. Então, o que que acontece? Nós vimos os nossos órgãos. E a gente começou a identificar como eles são, né? Então, um coração assim, ó. Só quando a gente vai dizer que ama alguém, que gosta muito, né? Que tá amando essa aula. Mas o coração de verdade, ele tem esse formato? Não. Vocês já estão vendo aí que não, né? Agora a gente vai ver um pouco que a gente identificou esses órgãos. O que que eu tenho que identificar meus órgãos? O que que eu tenho que ter uma noção? Pronto. Eu tenho que ser expert. Saber tudo. Nome científico de todos os meus órgãos. Só se você quiser. Mas é uma obrigatoriedade? Pronto. Não. Mas a gente tem que ter uma noção, né? De onde é que tá o meu rim. De onde é que tá o meu fígado. De onde é que tá o meu estômago. Meu intestino. Então, se eu tô com dor de barriga. O que que a gente vai? Logo, coloca a mão na barriga. Porque é nessa região onde a gente tem esses órgãos relacionados ao nosso sistema digestório. Então, a gente precisa sempre ficar atento a isso. Ok? E aí, agora, a gente vai pra esse tema aqui. Hábitos de higiene e sua importância. Higiene do corpo. Higiene pessoal. Vamos pensar o seguinte. Pronto. Nós somos adultos. Claro que eu sei que eu tenho que tomar banho diariamente. Claro que eu sei que tenho que cuidar dos meus cabelos. Deixar ele lindo. Limpo. Né? Escovar os dentes. Claro que eu sei. Mas a gente vai olhar um pouquinho mais de atenção pra eles. Tá bom? Sei que vocês são adultos. Já estão, ó, experts nesse conteúdo. Mas a gente precisa sempre relembrar a importância dessas ações. Né? Desses hábitos. Porque é um hábito pró. Porque todo dia a gente faz, né? Todo dia a gente toma banho. Todo dia a gente escova os dentes. A gente pintia o cabelo. Então, são hábitos. Vamos lá. Mas só relembrar. Tomar banho diariamente é necessário. Por quê? Minha própria. Primeiro, nós vivemos num país, numa região quente. Não é verdade? Nós estamos no Nordeste do Brasil. Então, vamos pensar. Se aqui é quente por natureza. Então, normalmente a gente tá o quê? A gente soa. Além de ficar suando, transpirar. O que vai acontecer? A gente toca as coisas. A gente pega o ar. Tem poeiras. Tem também partículas que vão... Podem sujar o nosso corpo, a nossa pele. E a nossa pele, né? Esse órgão... Vocês sabiam que a nossa pele é um órgão? Então, o maior órgão do nosso corpo é a nossa pele. E aí, a nossa pele, ela constantemente, ela vai sendo trocada. Pro... Que tá chamando a gente de quê? Pro de cobra, é? Mais ou menos. Mais ou menos. Não é que uma cobra. A gente não vai descamar. Mas as células da nossa pele, elas vão sendo... Elas vão morrendo e vão sendo substituídas por novas células. Ok? E aí, essas células mortas que ficam na nossa pele, a gente precisa retirar também. E como é que a gente retira? Pró. Tomando banho. Ok? Cuidar dos cabelos. O nosso cabelo, isso daqui... Se eu cortar meu cabelo agora, eu vou sentir dor? Não. Por quê? Porque essa parte aqui do nosso cabelo, do que nós chamamos de cabelo, ela é formada de proteínas, de estruturas que não são vivas. Mas o nosso couro cabeludo tem células e aí sim, tem a parte viva do nosso cabelo e ela precisa também de cuidados. Por isso que a gente tem que lavar bem o cabelo e dar aquela escovadinha e passar shampoo e passar condicionador para a gente manter a nossa cabeça saudável. Escovar os dentes é essencial. A nossa alimentação, ela se inicia pela nossa boca. E os nossos dentes são estruturas essenciais para a nossa alimentação. Só que sempre vão ficar restos de comida, não é isso? E aí, a gente precisa passar o fio dental e a gente precisa escovar os dentes. Porque se a gente não faz isso, né? Escovar os dentes três vezes, no mínimo, por dia, tá? Acordei, almocei, vou dormir. Escova os dentes pelo menos três vezes ao dia. Por quê, professora? Porque assim, a pasta de dente, ela tem estrutura, tem componentes, substâncias que vão matar as bactérias, vão limpar os nossos dentes, fortalecer os nossos dentes para que eles continuem funcionando muito bem. Se a gente não faz isso, as bactérias, elas vão se acumulando e elas vão destruindo, meio que degradando os nossos dentes, que é o que a gente chama a famosa cárie. Não é a pró, a pró é cárie. O nome da doença é cárie, é outra coisa, tá bom? Então, a gente tem que evitar essas cáries. E como é que a gente faz isso? Escovamos os dentes, passando o fio dental, as unhas, embaixo das nossas unhas, sempre acumula sujeira, então a gente precisa cortar as unhas. As mulheres, pró, a pró também, tem unha grande, mas o que a gente tem que fazer? Lavar a mão. Mas não é pouco não, é lavar um bocado de vez. Ainda mais agora, nesse momento de pandemia, nós precisamos constantemente lavar as nossas mãos, tá bom? Porque sempre na nossa pele a gente já viu que tem bactérias, que tem células morrendo e sendo deixadas, né? Então, a gente precisa tirar essas células mortas, a gente precisa tirar essas bactérias que tem nas nossas mãos e as sujeiras que ficam acumuladas, tanto na nossa mão, quanto embaixo das nossas unhas. Outra coisa que a gente tem que evitar de fazer, evitar de andar descalço, sempre andar calçado. Por quê, pró? Porque, a depender do ambiente que a gente tá, pode ser que existam alguns micro-organismos ou alguns seres vivos que podem nos causar doenças, tá? E essas doenças, muitas vezes, elas são transmitidas. Nós adquirimos essas doenças, por quê? Por estar andando descalço. Andando descalço na terra, né? Num ambiente, num parque, eu não sei como é que tá a limpeza desse lugar. Então, a gente tem que ter esses cuidados, essas precauções conosco pra nossa saúde. E, um último hábito, que também é essencial, beber água filtrada. Pró, por que você tá chamando a atenção nessa água filtrada? Porque, às vezes, se a gente vai beber uma água que ela não foi filtrada, que ela não foi descontaminada, pode ser que existam bactérias, fungos, leveduras, micro-organismos, que, olho nu, a gente olha, parece que a água, ó, tá limpinha. Mas, se a gente não faz nenhuma medida de limpeza dessa água, de filtração, de desinfecção dessa água, o que que vai acontecer? A gente pode tá bebendo uma água contaminada e pode tá adquirindo doenças. Então, esses hábitos de higiene e de cuidados são essenciais, são importantes pra nossa saúde, ok? E aí, quando a gente vai pensar, já falamos tanto de lavar as mãos, né? Uma higiene adequada ajuda a conter a propagação do vírus. Que vírus a Pró tá falando? Covid, não é mesmo? Então, o que que a gente tem que fazer antes de passar o sabão? Vocês são experts, mas só uma lembrança, tá? Antes de passar o sabão, a gente tem que fazer o quê? Molhar a mão. Molho a mão, aí sim, passo o sabão. Esfrego. Mas eu vou esfregar bem a minha mão. Mas só essa parte aqui da palma da minha mão? Não, a gente tem que esfregar aqui, mas também essa parte de trás da nossa mão. Então, a gente, ó, faz esse movimento. Um outro movimento que é interessante da gente fazer é, Pró, pega o dedinho como se estivesse fazendo uma conchinha e, ó, esfrega. Por quê? Porque, lembra da unha? Mulheres, as unhas grandes. Nesse movimento aqui, ó, a gente limpa por debaixo dessa unha, ok? E depois, aí sim, lavo, ligo a torneira de novo, enxago a minha mão, seco a minha mão. Se eu estiver num ambiente público, que não é a minha casa, o que que eu tenho que fazer? Eu seco com a toalha que esteja lá? Não, seque com papel toalha, ok? Ou então, se tiver só o paninho, né, uma toalha na forma de pano, não seque a mão, deixa ela secar naturalmente, ok? Por que a minha Pró? Porque a gente tem que evitar os contatos. Porque esse contato, onde eu pego, e aí se depois eu peguei essa água, desculpe, peguei essa toalha, peguei na mesa, e aí vou tocar, vou limpar o dente, vou coçar rapidinho o meu olho, o que que pode acontecer? Eu posso estar me contaminando com o vírus da Covid-19, ou então por algum outro vírus, algum outro micro-organismo, ok? Então precisamos desses cuidados, desses hábitos. Resumindo a nossa aula de hoje, primeira coisa que nós fizemos, localizamos as partes e órgãos de nosso corpo, através desse aplicativo, né, dessa ferramenta Zigote Body. O que que a gente fez mais? A gente viu que a higiene e a nossa saúde, elas têm que andar de mãos dadas, não é isso? Então nós revisitamos, porque vocês são 10, revisitamos alguns hábitos importantes para a manutenção da nossa saúde, saúde, para a manutenção do nosso corpo saudável, ok? E aí então, agora é a sua vez, né? Você já tá 10 aí, vai conseguir fazer as atividades, e fazer todas as propostas, né, dadas por nós e pelo seu professor. Abraço, entre em contato comigo pelas redes sociais, usem máscara, se cuidem, e até mais. Tchau, Zuna. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto